Hey guys, essa é a nossa aula de número 7. Nessa aula nós vamos desenvolver a explicação e resolução da atividade 7 do caderno do aluno no volume 2 do segundo ano do ensino médio. Ele fala o seguinte nessa questão, determine A, B e C para que, ele quer que a gente determine para que essa matriz aqui, mais essa, tenha esse resultado aqui, certo? Então vamos lá. Então o que ele quer? Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer que isso daqui mais B é igual a 2. E a gente também tem que fazer que C mais 1 é igual a 3. Então vamos lá, então a gente tem que montar essas contas aqui. Então vamos montar aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer o primeiro aqui, então montar A mais B é igual a 2. Ah sim, tá faltando uma outra coisa também, ó. Ele tem que ser também, ó. 2A mais menos 1, isso é igual a 5. Então vamos montar tudo isso daí. Primeiro só montar e depois a gente começa a resolver. Então vamos lá. 2A mais menos 1 igual a 5. Vou fazer aqui das cores que eu destaquei para que a gente possa associar. Então C mais 1 igual a 3. Então vamos primeiro resolver esse aqui, C mais 1 igual a 3, que é mais fácil. Então C igual a 3, esse mais 1, passa para lá pelo nosso atalho de M demônio, como cooperação contrária, que é menos. Então fica menos 1. 3 menos 1 é 2. Devo 1, pago 3, fico com 2. Então C igual a 2. A gente já achou o primeiro elemento aqui. Agora vamos fazer isso daqui. Então o que ele está aqui em dizer? 2A mais menos 1 igual a 5. Então A mais com menos é menos. Então fica 2A menos 1 igual a 5. Esse menos 1, certo? Vai para o lado de lá, pelo nosso atalho, com a operação trocada, inversa. Então se aqui é menos, passa para lá como mais. Então fica 2A igual a 5 mais 1. E 5 mais 1 vai ser 6. Então 2A igual a 6. Novamente eu tenho o seguinte, 2. Está multiplicando o A. Então passa para cá dividindo. Então A igual a 3. A gente já achou o valor de A, está faltando o valor apenas de B. A gente já sabe que A vale 3. Então aqui vai ser o seguinte. Vai ser 3 mais B igual a 2. Então B é igual a 2. Aqui é mais 3. Ele vem para cá, com a nossa operação contrária. A pessoa inversa aqui de menos. Essa é mais, passa menos. Isso daqui é o nosso atalho. A gente tinha um gem mnemônico para que você memorize melhor. E devo 3, pago 2, fico devendo 1. Então os resultados aqui é o seguinte. O A vale 3. O B vale menos 1. E o C vale 2. Bem, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Fui.